Bom dia, vamos dar continuidade aqui ao material do Concurso Nacional Unificado. Estamos finalizando finanças públicas, as leis orçamentárias. Vimos ontem o PPA, Plano Pro Anual. Hoje a gente vai ver a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. É o item 6.4 de Finanças Públicas. Vamos começar a leitura depois dos debates. Vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o elo entre o Planejamento Estratégico, o PPA, o Plano Pro Anual, e o Planejamento Operacional, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição dispõe que a LDO compreenderá as metas e as prioridades da administração pública federal. Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Isso aqui é o que sempre cai, o mais importante da LDO, é a elaboração da lei orçamentária anual. Ela orienta a disporar sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ou seja, lá em cima tinha o DOM, diretrizes, objetivos e metas. Aqui a gente tem o MP, as metas e prioridades. Vamos ver aqui esse detalhe para a gente. Então, a LDO, deixa eu abaixar um pouco aqui, para a gente conseguir ler tudo. Isso aqui é o que mais cai da LDO, mas compreenderá as metas e prioridades para a APF, administração pública federal. O que ele vai tentar induzir a você? Ele vai sempre tentar induzir você a colocar o DOM. Por quê, Ivan? Porque aqui é diretrizes. E como essa lei tem um D aqui, diretrizes, ele vai dizer... Eu vou enganar esse cara, vou jogar o diretrizes aqui para ver se ele cai, mas não é. As diretrizes, objetivos e metas das despesas de capitais, de forma regionalizada, é do PPA. Aqui é as metas e prioridades da administração pública federal. Não podemos esquecer isso. Às vezes ele também vai investir. Ele vai botar lá, no PPA dizendo, o PPA dá as metas e prioridades. Não. Lá dá as diretrizes, objetivos e metas. Então, aqui é metas e prioridades da administração pública federal. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal, respectivas metas. Ou seja, ele já botou aqui para a gente que isso aqui é novidade para a LDO. Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, eu marcaria com uma asterística gigante a possibilidade disso aqui ser cobrado. Eu vou até ver se já tem uma questão anterior, onde deve ter tido. orientará, que é a principal função, a principal função primordial, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre a alteração da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento, oficiais de fomento. O que é agência financeira de fomento? Estava até tendo um concurso via desse. FINEP, Financiadora Nacional, não esqueci agora o termo qual é. Essas são agências financeiras de fomento do governo federal. FINEP é uma delas. Uma fundação do governo federal, é uma financiadora que financia, faz o fomento no Brasil. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco objetivos. Metas e prioridades e esse aqui. E eu marcarei esse aqui, política fiscal respectivas metas, provavelmente agora. Legislação tributária e agências de fomento. Vamos lá. Atenção, você lembra, acho que foi ontem, o Rodrigo perguntou quais são as datas? PPA, 31 de agosto. Pode cair também no PPA dizendo quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro, que também vai dar 31 de agosto. Mas, às vezes, a banca vai ficar brincando com as palavras. Mas, porque você fica assim, 31 de agosto, 31 de agosto, botou quatro meses antes, será que é pegadinho? Não. Às vezes, ela bota um termo em meses. Porque, às vezes, tem isso, né? Às vezes, a banca muda o termo e quer que você diga se está errado se mudar o termo. Nesse caso, aqui na lei orçamentária anual, nas leis orçamentárias anual, tanto um quanto outro estão corretos. Tanto se a banca vai alçar quatro meses antes, quanto 31 de agosto, o envio do PPA. O que não pode é ela botar três meses, cinco meses. Ok. Se ela botou quatro meses, é o que está previsto na Constituição. O termo que está escrito na Constituição é quatro meses antes. Aonde está escrito isso, Edivão? Onde é que eu vou procurar? Está no ADCT. Ação é ato das disposições constitucionais transitórias. Porque, quando foi feito o PPA e o LDO, eles vieram para a Constituição de 88. E aí, a Constituição de 88 diz que nós vamos ter uma lei complementar que vai regulamentar esse processo orçamentário. Nunca foi feita essa lei. Nós temos duas leis orçamentárias famosas, leis complementares. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320. E já vem desde 1964. Essa terceira lei não existe. Enquanto essa lei não existir, você vai cumprir o que a DCT falou. Enquanto não for feita a lei, vai ser esses os prazos. Então, é essa a situação que nós temos hoje. A LDO também está na DCT, porque a lei não existe. O que a LDO fala? Oito meses antes. Oito meses e meio antes. Vamos lá. O prazo para encaminhamento da LDO, ao legislativo, é de oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Ou seja, o prazo de encaminhamento é até dia 15 de abril. E a devolução ao executivo deve ser realizada até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, 17 de julho. E o PPA, a devolução até quando? Até o encerramento da sessão legislativa. O encerramento da sessão legislativa é 22 de dezembro hoje. Foi mudado recentemente isso também. Essa data aqui também foi mudada. Não era isso. Tem que ter cuidado. Algumas questões podem estar desatualizadas. Eles mudaram. Antes começava em fevereiro. Agora começa em janeiro a sessão legislativa. Tem que olhar na Constituição agora. Como é que está? Depois a gente olha no final. Então, oito meses e meio antes ou 15 de abril. Alguém percebeu uma discrepância aí? Uma problemática? A problemática que tem sido feita críticas é para o primeiro ano. Primeiro ano do PPA ou do mandato presidencial. Primeiro ano do PPA. Qual é a discrepância aí, João? Na hora de fazer, eles fizeram uma, como é que se fala? Uma inconcluência. Vamos botar essa inconcluência. Qual é a lógica que a gente tem dos orçamentos aqui? Para vocês terem, vamos dizer assim, o bom senso. Todo mundo vai ter o bom senso para essa crítica. Qual é a lógica? A lógica é isso aqui. PPA. Daí você tem uma orientação para colocar na LDO. E aí você tem uma orientação para botar o quê? Na LDO. Porque essa orienta a LDO. Estamos de acordo sobre isso? Ok. Só que no primeiro ano do mandato, o que vai ocorrer? Qual o prazo de envio desse aqui? Quatro meses antes. Não é isso? É quando? 31 de agosto. Aí, por exemplo, seria com o Bolsonaro, antes de Lula. Sim. Não, é. O que eu estou falando é no primeiro ano. Eu já estou vindo com o PPA anterior, certo? Tá. Mas no primeiro ano, o Lula enviou ano passado até 31 de agosto, certo? O PPA. Sim. Que vai orientar a LDO. Mas se ele vai orientar a LDO, por que eu tenho que enviar a LDO antes dele, no dia 15 de abril? Eu nem sei qual é o PPA. Entendeu a inconcuência aqui? Entendeu? É uma inconcuência? Entendi. Entendi. Se um vai orientar o outro, como é que eu vou mandar o que vai ser orientado antes do orientador? Então, no primeiro ano, tem essa inconcuência. A explicação, acho que não sei. Tem que ter uma ressalva nessa. É. O que ele vai saber? O que o Rai vai fazer? Esse aqui vai ser feito com base no PPA anterior. No PPA que vem lá do Bolsonaro. Certo? Esse aqui vai aprovar o próximo PPA. Aí, no segundo ano, as coisas vão se encaixar. Porque você já vai ter o PPA novo para 2024, que a gente está. E agora, na LDO, que foi enviada ontem, teria que ter sido enviada até antes de ontem, ela já está orientada com o PPA atual. Aí você encaixa as coisas. Agora, falando dos concursos, mundo dos concursos. Vamos olhar. Eu queria que estar a informação de que vai ser os concursos que terão em 2025. Sim, vamos olhar. Vamos olhar. Ainda bem que você lembrou, Rodrigo. Normalmente, os sites grandes de concursos, eles distrinchem o LDO. Não vi nenhuma lá. Não vi nenhuma live ontem. Até importar, mas porque meu foco é Receita Federal, o concurso que pode haver e o TNU próximo, que pode haver. Sim. Mas aí, o que acontece? Vou dar uma olhada na internet, porque normalmente, todo ano, eu convivo nesse mundo de concurso há algum tempo. Todo ano, com o Sá LDO, você tem lives nos sites de concurso. Por quê? Porque ele pega o anexo que fala sobre isso e começa a destrinchar. Aí vai verificar o quê? Esse aqui está em edital. Então, quem passar aqui vai ser nomeado, porque já está previsto. Esse aqui está com edital. Se não tem aqui na LDO, está com cara de que vai ter que ser feita uma lei para incluir essa nomeação aqui, ou então a nomeação vai ficar para 2000, na realidade, 2026. 6. Porque a LDO, que está sendo enviada hoje, é para qual ano? Para 2025. A LDO... Não tem como incluir depois, é só no ano em seguida. Não, tem como incluir depois. Por a tempo ele tem. Mas tem que fazer um novo projeto de lei. Mas se a pessoa não mandou agora, é porque não tem recursos. E a LDO é baseada em recursos. Não tem essa discussão que está tendo... Ah, tá. Agora que eu... A discussão do momento é essa, que Haddad está cortando... Cortando. E Lula está dizendo o que Haddad está falando, né? Ele está cortando muito verba e orçamento. Sim. O que está ocorrendo na imprensa? Porque foi enviado... Você lembra? Agora o que é a ficha? Foi enviado antes de ontem, falando o quê? Que nós vamos ter... Não vamos ter superávit. Eu preferi cortar o superávit e dizer que vai ter um aumento do salário mínimo. Foi isso que eu acho que saiu na LDO. Sobre o concurso, eu não vi nada ainda. Mas eu vou mergulhar, vou ver se algum site fez isso, eu boto lá no link. Porque, em geral, os sites mergulham na LDO. Porque lá está a previsão dos concursos para o ano que vem. E as nomeações para o ano que vem também. Então, o CNU tem que estar a nomeação para o ano que vem. Ou já está nessa lei, lei de diretriz orçamentária desse ano. Que está em vigência. Vou dar uma olhada lá. Vamos continuar aqui. Observações. O artigo 4º da LRF estabelece que era ideal explorar sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Que é o que o Haddad lá está brigando hoje. Critérios e formas de limitação de empenho. Normas relativas ao controle de custos. Normas relativas à avaliação de resultados de programas. Condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. Isso aqui chove. Despenca. Isso aqui. Isso aqui. Tem que constar na LDO. Que é o anexo de metas fiscais. E o anexo de riscos fiscais. Se você entrar. Lembrando que tudo isso que a gente está estudando aqui. Novamente. Isso aqui é. Tanto estadual quanto municipal também. Então, se você entrar no site de uma prefeitura. Entrar no site. De um estado. Se você entrar na LDO. A LDO. Ela tem que ter esses anexos. O anexo de metas fiscais. O que é meta fiscal? É o que está sendo discutido. Vai ter superávit ou déficit? Qual é a meta fiscal? Qual é a meta de arrecadação? O que é que está sendo arrecadado? Vai ter aumento de imposto ou não vai ter aumento de imposto? Porque a meta. Ela já prevê se você vai aumentar ou criar algum imposto. Porque ela tem uma meta fiscal. Uma meta de arrecadação. As metas correspondem à quantificação dos objetivos. Por exemplo. Construir um terço da rodovia X. Y. Z. Em até dois meses. Objetivos. São as escolhas de políticas públicas para a transferência de determinada realidade. Exemplo. Construir a rodovia X. Y. Z. Para proporcionar o escoamento da produção interligar a região ABC com outros estados. Os produtos são consequências. Está trazendo conceitos do manual técnico de orçamento. Os produtos são consequências das atividades realizadas em cada programa. Exemplo. Na construção da rodovia X, Y e Z. Para proporcionar o escoamento da produção interligar a região ABC com outros estados. Temos três produtos. Rodovia. O escoamento da produção. Interligação entre as regiões ABC com outros estados. No âmbito do plano plurianual. Os produtos compreendem as consequências das atividades realizadas em cada programa. Enquanto os resultados são as mudanças na realidade social observada no curto prazo. Características da LDO. Vou baixar um pouco aqui para a gente ler todos. É um instrumento de curto prazo. Lembrando lá que a PPA é de médio prazo. Apesar de ser um planejamento estratégico e em tese deveria ser de longo prazo. Mas é médio prazo. Doutrinariamente, em questão de concurso, sempre marca em médio prazo. É anual, porém a sua vigência é superior a um ano. Por que é superior a um ano? Porque ela vai colocar para o ano que ela está e mais dois anos seguintes. Ela sempre vai fazer essa projeção. A LDO, ela sempre vai abrangir o ano que ela está e às vezes dois anos subsequentes. Eu vou explicar isso sem não explicar. Mas esses anexos de riscos fiscais, se a gente for ler lá, ela vai colocar para o ano que vai vigir a LDO e o ano subsequente. Ou dois anos subsequentes. Então, por isso que ela abrange mais de um ano. Ela já faz uma previsão para o ano subsequente. E aí sim vai alimentando. Mas a validade da LDO é só de um ano. Mas ela tem uma vigência um pouco maior. Ela é feita para a LDO de 2025. Mas ela vai prever coisas, vai estimar coisas para 2026. E às vezes até 2027. É uma inovação da Constituição Federal, assim como o PPA. É um instrumento que possui... Quando ele fala em uma inovação, porque cai em prova isso. Às vezes ele pergunta, sempre quando eu falo que tem questões, ele pergunta assim, qual foi o princípio instituído pós Constituição de 88? O princípio da eficiência. Não existia antes de 1988. Aí depois, para mim, da Constituição de 19, ele foi instituído. Aqui é a mesma coisa. Vendo em colocar essa pergunta. O PPA já existia antes da Constituição de 88? Não. A LDO já existia antes? Não. Foi na Constituição de 88. É um instrumento que possibilita a participação social, contribui com parâmetros para o acompanhamento da gestão fiscal. Aí já aumenta na lua. Mas ele não falou. Mas o anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais, ele é para o ano, para aquele ano e para o ano subsequente. Toda e qualquer renúncia de receita também vai constar da LDO. Se você não constar da LDO uma renúncia de receita, para aquele ano e para os dois anos seguintes, o impacto dessa renúncia de receita, você incorre em crime de responsabilidade. Isso daí foi um dos motivos, vários motivos, um dos que você tem hoje várias prefeituras, vários governadores respondendo ao crime de responsabilidade. Toda renúncia de receita também tem que estar na LDO. Não impar, Edivan, você tem que fazer e incluir. O que é renúncia de receita? É aquelas situações onde você tem isenção de imposto, onde nós tivemos aqui recentemente a questão dos 17 setores que iam ser desonerados. Então, tudo isso tem que constar da LDO. Porque a LDO tem o quê? O equilíbrio entre receitas e despesas. Se você está se desonerando, ou seja, se você está dando isenção, você está tirando receita do Estado. Então, tem que ter um equilíbrio, claro. Então, você tem que prever lá na LDO. Vamos finalizar hoje. E amanhã a gente começa os exercícios das duas apostilhas que nós vimos. Então, nós vimos a parte do edital 6.1 e 6.2, e nessa aqui a gente viu 6.3 e 6.4. Vai faltar só a LRF, como são exercícios específicos da LRF, a gente vai ver os exercícios todos de AFRO aqui. A parte quinta e sexta, hoje é claro que é quinta e sexta. A LOA é um orçamento pela excelência. É o próprio orçamento. Ou seja, é o orçamento propriamente dito. Ela representa o planejamento operacional. Então, nós vamos ter o PPA como estratégico, a LDO como tático e a LOA como operacional. Aqui, tecnicamente, pelas questões de planejamento estratégico, é que seria longo prazo. Mas não. Esquece. A verdadeira de ser estratégico, a gente vai botar ele como médio prazo. E aqui vai ser curto prazo. E aqui também curto prazo. Porque os dois é um ano e isso aqui é quatro anos. Característico da LOA. É um instrumento pelo qual o poder público prevê as receitas, a arrecadação, e fixa as despesas. Sempre tem essa troca aqui de palavras, essas pegadinhas aqui, não pode cair. É anual. Também é um instrumento que nos habilita a participação social, pela ELF 48 para o menino. Ou observações. O prazo para encarinhamento da Projeto de Lei Orçamentária Anual é quatro meses antes do encerramento do término do exercício financeiro. Ou seja, 31 de agosto. E devolvido até o encerramento da sessão legislativa. 22 de dezembro. Então, no primeiro ano, você manda junto o PPA e a LOA. Eles estão na mesma data, no mesmo dia. Aí, como o PPA vai valer durante quatro anos, aí no ano seguinte você sempre vai estar mandando o quê? Aí sim faz a concatenação. Por quê? Porque você vai mandar LDO. Certo? Você vai mandar LDO quando? 15 de abril. Não é isso? O que a gente aprendeu ali? Quando é aquela volta? Dia 17. Vamos voltar aqui para você relembrar. Ela volta dia 17. Cadê? Aqui, ó. Dia 17 de julho. Certo? Lógico que você já vai estar construindo a LOA. Ela vai voltar dia 17 de julho. E aí, lógico, você já vai estar construindo a LOA. E aí você vai ter aí em torno de um mês e meio, julho. Você vai ter um mês e meio para pegar o que foi aprovado na LDO para subsidiar o que é que você vai enviar da LOA, da lei orçamentária. Entendeu como é que é um subsidia o outro? Só tem aquele encavalamento no primeiro ano, que não faz muito sentido. Mas o sentido é isso. Manda dia 15 de abril, que foi ontem. Eles têm que aprovar até o final, agora, 17 de julho. Com a aprovação da LDO, você vai ter... Porque, por exemplo, você vai mandar dizendo... O Rodrigo está preocupado. Vai mandar dizendo, eu quero fazer concurso da Receita Federal. Mandar na LDO. Mandou ontem, antes de ontem. Vai ser debatido no Congresso. Vai dizer, não. Não é prioridade, teve concurso agora da Receita Federal. Pode ser cortado. E aí, quando enviar dia 31 de agosto à LOA, isso não vai constar. Então, não vai ter concurso. Entendeu como é que é a lógica? Tem que constar primeiro na LDO, para depois ser enviado na LOA. Se constar no LDO, não quer dizer que vai ter. Porque ainda tem esse debate lá no Congresso. Ainda tem aquelas coisas todas. Repete para mim, por favor. Porque eu tive que me ausentar e voltei agora, quando você está falando da Receita Federal. Desculpa. Vamos lá. Aqui a gente está vendo a LOA. Como é que funciona a LOA? A LOA é enviada até dia 31 de agosto. A LOA é, efetivamente, o orçamento do ano seguinte. Se é que você vai ter despesa de pessoal, despesa corrente, despesa de capital. Ela é enviada dia 31 de agosto, quatro meses antes. E é devolvida 22 de dezembro. A LDO, que a gente aprendeu lá em cima, ela é enviada dia 15 de abril, antes de ontem. E ela é devolvida até o final do primeiro período do legislativo, 17 de junho. Porque ela tem essas datas. Porque ela subsidia a lei. Então, quando eu coloco aqui que eu vou fazer concurso, que eu quero um concurso tal, eu tenho que primeiro botar na LDO. Se aprovado no Congresso Nacional, depois vai ter um anexo. Esse mesmo anexo da LDO, ele vai para o anexo do Maloa, dizendo que realmente vai ter o concurso ano que vem. E não basta constar da LDO. A LDO, ela subsidia, ela orienta. Ela orienta. Mas não quer dizer que você vai constar tudo na LDO. Você pode mandar uma primeira LDO, aprovar aquilo, depois suplementar, colocar essas coisas todas. Então, na realidade, para você ter absoluta certeza de que vai ter o concurso, ele constou da LDO, já era uma intenção, foi replicado na LDO e foi aprovado. Ou aí, sim, vai nomear. Isso tem que ocorrer com 100 mil. 100 mil tem que estar na LDO e na LDO. De novo, isso não quer dizer que isso não possa ser incluído posteriormente. Mas o ideal é que já tenha esse planejamento. Até porque a gente está na praça, as coisas todas. Sabe que vai acabar mais ou menos o curso de formação em setembro, outubro. Então, na realidade, tem que ter nesse ano na LDO. Entendi. Esse raciocínio é válido também para ser faz aqui do Estado? Tudo isso que a gente está estudando aqui, desde a classificação de receita e despesa, é o Brasil. O município pode ter mil habitantes, ele vai ter que seguir isso aqui. Se ele tiver um orçamento, ele tem que seguir isso aqui. E vai ter. Se ele é município, ele tem que ter um orçamento. Ele vai ter que ter um PPA. E os prefeitos, os vereadores na minha cidade, lá que eu nasci, é pequenininho, não sei o que, são sete vereadores. Não interessa, eles têm que saber isso aqui. Eles vão ter que fazer isso aqui, vão ter que debater isso aqui. E qual o caminho para eu checar depois se a Receita Federal entrou dentro do orçamento para concurso o ano que vem ou não? Cara, normalmente os grandes sites, estratégia concursos, direção concursos, vocês ficam atentos a isso. Eles sabem. Eu não entendi porque ainda não teve live, porque normalmente quando sai a LDO, eles sempre fazem live. Eu entendi. O governo falou isso aqui na LDO. Mas é que na LDO, eu pesquisei agora, e eles estão dizendo o seguinte, que está direcionando, eu passei no grupo concursos para 2025, mas não entraram em detalhes. Ah, tá. Vou dar uma olhada depois. Apenas falaram que, tipo, PLDO não especifica o número de cargos a serem providos. Isso deve ser feito apenas na lei orçamentária anual. Ah, tá. Botaram só valores. Mas isso que ninguém fez. É, deve ter sido isso. Depois eu vou dar uma olhada. Mas, assim, provavelmente na LDO vai ter. Tem que ter, senão... Como é que vai nomear o pessoal do SEMP? A previsão de nomear esse ano? Aliás, era para estar na anterior. Para a LDO. 31 de agosto. Ah, tá. Ok. Finalizando. Artigo 5º, parágrafo 65. A LOA compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Agora, não me lembro agora se é 10, 20, 30. Não me lembro que é 10, 20, 30. Quando você vê lá na lei, vai ter 10, 20, 30. Muita gente confunde isso e cai na pegadinha. A LOA é única, só que ela tem três partes. Ela vai ter um orçamento fiscal, um orçamento de investimento, um orçamento da Seguridade Social. O que é orçamento da Seguridade Social? Aposentadorias e pensões. Por que não coloca isso direto na LOA só como se fosse tudo na LOA? Por quê? Porque esse é o grande déficit. Então, essa divisão é justamente com essa preocupação de você saber o que você está investindo no orçamento, o que é o dia a dia do orçamento e o que é o grande déficit desde sempre do orçamento, a Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social inclui na Constituição tanto a parte de assistência social, vou botar S e S, previdência. Não, não, estou confundindo. Ficava, calma. É só isso mesmo, só a previdência. Estou confundindo. Depois eu posso conferir. Vai botar só a previdência. A saúde vai entrar aqui. Vou botar no de cima. É só a previdência aqui no de baixo. A parte de assistência social, agora tem que ver. Quem entra aqui no orçamento de Seguridade Social. E tem o termo lá na Constituição que essa área do governo são três pernas. Saúde, assistência e previdência. Só que no orçamento só vai entrar aqui nessa terceira parte só assistência e previdência. A saúde acho que vai entrar aqui. Vamos ver se ele não fala lá embaixo. A gente confirma na legislação. Prazo de encaminhamento. Ou bem uma lua para entender direito. É uma confusão ali que a gente vê. Prazo de encaminhamento. LDO. Prazo de encaminhamento da LDO ao legislativo é oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, 15 de abril. e a devolução deve-se realizar até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, 17 de julho. Então, vila 15, corte de 17. A LOA. Prazo de encaminhamento da LOA ao legislativo é quatro meses antes do termo do exercício financeiro, ou seja, dentro de agosto, devolvido até o encerramento, dia 22. Ok. O que é um orçamento impositivo? Pessoal, trata-se de um princípio novo, que foi feito essas reformas da área financeira, das finanças públicas na Constituição, que define que o dever de execução das programações orçamentárias é o que supera o antigo debate acerca da natureza da lei orçamentária. É uma lei autorizativa ou impositiva. Em outras palavras, existia um debate político e de justiça principal para saber se as programações orçamentárias representavam mera autorização para a execução de despesas, que é o modelo autorizativo, ou seja, está lá, eu tenho que fazer ou posso declinar de fazer aquela despesa que o Congresso aprovou? Ou se, diante do planejamento e orçamento da Constituição, poder-se ir a extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, acabou prevalecendo o caráter vinculante. Ou seja, as despesas estão lá, elas têm que ser executadas. Se foi aprovado, você tem que executar. Tanto é que tem essa brincadeira. Qual o nome do poder? É executivo. Ele está lá para executar o orçamento. Então, em regra, a LOA é uma lei de caráter autorizativo, ou seja, o Ministério Público não é obrigado a realizar as despesas no orçamento, exceto contra as emendas e positivas. Então, o que é, na realidade, que ele está falando aqui? Existem umas emendas que até o limite de 1,2 foi aumentado, a gente viu lá até 2% da receita corrente líquida. Lembra lá que tem receita corrente e receita capital. Receita corrente, aquilo que você recebeu de tributos. O que é receita corrente? Tributa com os pais. Tributos, receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços, até o limite dessa receita líquida. A gente teria que ver na LFF o que ele tira para ser a corrente e a corrente. Aquilo ali é impositivo. Você tem que fazer aquelas... Sobre todas as outras, tem que dar prioridade àquelas. Você tem que executar aquelas dentro daquele ano. Por isso que ele chama que essa parte aqui, as emendas, elas são impositivas. Essas emendas até esse limite. No entanto, com o advento da emenda constitucional 86, tornou-se obrigatória a execução das emendas individuais propostas até o limite de 1,2 da receita corrente líquida. Além disso, a voluntariedade da execução também se aplica às emendas de iniciativa de bancas e das parlamentares dos Estados e do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Tem que ter cuidado com isso aqui também. É no exercício anterior. Com isso, parte do orçamento deixou de ser meramente autorizativo e tornou-se impositivo. No entanto, atualmente existe uma corrente doutrinária no sentido de que o parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição introduzido pela emenda constitucional 100 de 2009 transformou a natureza jurídica do orçamento de autorizativo para impositivo. Inclusive, isso já foi objeto de provas. Portanto, devemos ficar atentos caso apareça alguma questão afirmando que o modelo do orçamento brasileiro é impositivo ao Poder Executivo, pois essa teoria vem ganhando força em razão da parcela cada vez maior de despesas obrigatórias. Vale ressaltar que a emenda constitucional 126 de 2022 alterou o percentual de 1,2% para 2% agora. As emendas são positivas. Ou seja, tem uma parte ali do orçamento que 2% da receita corrente líquida ela tem que ser feita. Ela tem que ser... Não dá para contingenciar. Não dá para não. Vamos deixar para o ano que vem para despesas de exercícios anteriores. Não. Ela é impositiva. Tem que ser feita aquela lei. Porque é justamente a parte das emendas dos congressistas, deputados e senadores. Atualmente, de acordo com o parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição Federal, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse dever de executar as programações que constitui a lei orçamentária foi inserido na emenda com salão número 100 de 2019. Ou seja, ampliou-se para todo o orçamento público o regime de execução. Aqui, acho que já é o exercício que a gente começa amanhã. Aí, muita gente vai perguntar pô, Diva, mas isso é maneiro, né? Os caras trocaram isso justamente para dar efetividade às políticas públicas? Na verdade, sim. Eu sou uma crítica, mas eu entendo que também serve para isso a imposição de executar as despesas, né? A programação orçamentária. Mas não sei se vocês sabem, na verdade, essa mudança. Por quê? Porque, na realidade, os parlamentares ficavam na mão do Executivo. A grande sacada do Executivo era o seguinte, ele ficava segurando a emenda do parlamentar, que era aquilo que ia ser feito lá na base eleitoral do parlamentar, a ponte, era o asfalto, aquela coisa que o parlamentar tinha direito de enviar, o governo segurava e dizia, ok, ficava segurando, 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 segurando. Quando surgiu uma votação importante, dizia, sabe aquela emenda que você indicou? Eu libero ela, mas vota aí, a favor, ou vota aí contra. Então, tinha um jogo nessa questão de não ser impositivo, autorizativo, as emendas, que o governo conseguia trabalhar em cima disso. com essa modificação constitucional, o governo não tem mais essa carta na manga, não tem mais esse artifício, essa ferramenta de jogo político. Então, por isso, não foi a mudança que não influencia isso, não tem esse impacto de ajudar a ter maior efetividade nas políticas públicas, mas o objetivo não era um pensamento nas políticas públicas, mas os políticos não ficarem refém do executivo nessa negociação das emendas, porque não é mais autorizativo, não é mais o governo, o poder executivo vai fazer ou não a minha emenda, mas ele tem que fazer agora. Então, não tem como ele ficar me botando ali contra a parede, se você não votar, não vou liberar aquela emenda lá para a prefeitura, lá para a sua base eleitoral, lá para o seu Estado. Essa é a mudança que teve em 2022. Na verdade, já vinha mudando antes, era 1,2%, mudou para 2% agora. E essa questão da seguridade social, só pegar aqui, muita coisa aberta. Vocês estão olhando aí? Eu estou abrindo ou não? Só estamos vendo a tela da aula. Ah, tá. Não é isso, não. Espera aí. É assim. Ih, voltou aqui. Vou mudar aqui, só para tirar aquela dúvida do que é que tem o orçamento fiscal. é que tem o orçamento fiscal. Não, eu acho que é aquilo que eu falei mesmo, acho que os três vão estar lá dentro. agora não me deu pouco para tirar dúvida. Por quê? Qual é a pegadinha aqui? Vocês estão vendo o artigo 194? Aqui, já? Sim, estamos vendo. Olha lá. O que eu falei ali para vocês? O orçamento, ele é de vídeo. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. O que a Constituição fala para a gente sobre a seguridade social? A seguridade social, aqui, a seguridade social, que vai ter um orçamento lá separado na lua, compreende um conjunto de quê? De ações, de iniciativa dos poderes e da sociedade, destinada a segurar o quê? A saúde, a previdência e a assistência. Então, quando ele fala de seguridade social, ele está dizendo, vai ter um orçamento que vai especificar o quê? Saúde, previdência e assistência. Só tem que ver, eu fiquei na dúvida que, muitas vezes, a saúde entra lá no fiscal. Mas não sei se ele divide uma parte da saúde que tem a ver com a seguridade social e uma parte de saúde que tem a ver com o orçamento fiscal. Mas tem que ter esses três orçamentos. Na verdade, vai ter uma única lei com três orçamentos lá dentro. Na verdade, as leis orçamentárias já são três. E a própria lei orçamentária também é dividida em três. Ela vai ter um orçamento fiscal, um orçamento de investimentos e um orçamento de seguridade social. Lembrando que a Constituição diz que a seguridade social para a gente inclui a saúde, a previdência propriamente dita, o que é a previdência propriamente dita? É o INSS, regime próprio de servidores e assistência social. O que é assistência social? É a parte dos CRAs, é a parte do benefício de prestação continuada, é o Bolsa Família, são essas coisas que vai estar nesse orçamento. Era essa dúvida que eu coloquei ali embaixo. Então era isso. Amanhã a gente começa os exercícios das duas últimas apostilas. 50 e sexta a gente responde o máximo de exercícios e vamos ver qual é o de melhores que a gente tem para resolver aí. Vai dar para resolver pelo menos uns 50 exercícios e a gente faz a lei de responsabilidade fiscal e finaliza a parte de finanças públicas. Só pausar aqui. aqui. Então é isso.